Oi turminha do segundo ano, tudo bem? Vou explicar pra vocês as atividades de português do dia 29. Ela será feita no caderno, então primeiro vocês vão fazer o cabeçalho, passar o traço com lápis de cor, com bastante capricho, pra depois colocar o título, que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. O título é frase. Nós já fizemos atividades no livro sobre frase, só pra relembrar pra vocês. A gente tem frase afirmativa, que é aquela que afirma algo. Vou dar um exemplo. Estou estudando muito. Então quer dizer, eu estou afirmando que estou estudando muito. Frase negativa é aquela que nega. Lembra que eu falei que pode ser fácil de achar quando ela tem a palavra não. Por exemplo, hoje não fui ao parque. Tem um não lá no meio, então já é uma dica pra que seja uma frase negativa. Frase interrogativa. Só de vocês verem, lá no final vai ter um ponto de interrogação, um ponto de pergunta. Por exemplo, você almoçou hoje? Então eu estou fazendo uma pergunta, é uma frase interrogativa. Frase exclamativa. É uma frase de admiração, de susto, de alegria. Por exemplo, nossa, ganhei uma linda bicicleta. Então eu estou admirando, eu estou feliz pelo presente que ganhei. E frase imperativa. É aquela frase que dá ordem ou faz pedido. Por exemplo, filho, vá lavar suas mãos agora. Então, nesta frase está dando uma ordem para que o filho lave as mãos. Certo? Então vamos lá, vou explicar a tarefa. Observe o quadro e faça o que se pede. A. Escolha algumas palavras e escreva três frases interrogativas. Interrogar, perguntar. Então são frases que têm um ponto de interrogação. Depois, aí você pode colocar o nome, né? Vamos supor que sua frase seja cinema. Você vai escrever cinema, dois pontos e forma a frase. Depois, escolhe outra. Coloca o nome da palavra, dois pontos e forma a frase. Certo? Letra B. Escolha outras palavras e escreva duas frases afirmativas. Então, três você vai fazer interrogativa e duas afirmativas. Então, que afirme alguma coisa. Certo? Terminou? Passa um traço com lápis de cor novamente e passa a número dois. Escreva que tipo de frase é. A. Como se chama o teu gato? Você vai colocar frase afirmativa, ou frase negativa, ou frase interrogativa, frase exclamativa, ou frase imperativa. Essa daqui tá bem fácil, porque no final eu tenho ponto de interrogação. Então é só colocar frase tal. Letra B. Pedro vai para a escola. A mesma coisa. Letra C. Que lindo gatinho! Olha o ponto indicando aqui de que que é essa frase. Três. Marque a alternativa que apresenta frase exclamativa. Os casais saíram para jantar? Bons ventos o levem. Janine não foi na igreja. Recebi o dinheiro. Então, olhem bem o final das frases, né? Que já tá explicando super bem a pontuação. A frase exclamativa termina com o ponto de... Então, apenas uma dessas frases é exclamativa. Número quatro. Escreva uma frase negativa. Aqui, vocês vão criar a frase que vocês quiserem sendo negativa. Lembre-se, tem que ter uma palavrinha, né? No meio pra negar. Não precisa ser bem, assim, dito no meio, não. Tem que ter essa palavrinha na frase. Cinco. Escreva A para as frases afirmativas e N para as frases negativas. Eu não posso comer chocolate. Se for afirmativa, A. Se for negativa, N. Ouça o canto dos pássaros. O carro avançou o sinal. Você não estudou a lição. Então, essa daí é a atividade de português do dia 29. E depois eu volto pra explicar a próxima atividade. Até mais! E depois eu volto pra explicar a próxima atividade.